Félix, qual o melhor pré-treino do mercado? O mercado de pré-treino no Brasil, das marcas nacionais, melhorou muito. Mas assim, tem três marcas que se destacam pelos meus conhecimentos nas suas formulações. São formulações que te dão o foco e outros produtos que para aquela galera que gosta de chegar na academia, mordendo anilha, noiado, com o zoião esbugalhado, louco, são essas marcas que eu vou falar aqui para vocês. Demons Lab, Dynamo e a Cannibal Inc. Vejam os pré-treinos dessas marcas, vejam as formulações que vocês vão gostar. Félix, quem comanda hoje o mercado de suplementação no que se refere a Blend Proteico? A marca Lider, a Lider ou Liender, é a marca hoje, o Blend Proteico mais vendido no Brasil. E também pode ser considerado como uma das marcas que estão em ascensão, em crescimento hoje no mercado brasileiro. Que é o caso, por exemplo, da Euronutri, é o caso da Chart Pro. E olha que eu nem gosto da Chart Pro, mas nada contra, nada que desabone a marca. E outras marcas que depois eu vou vir aqui falar para vocês. Uma informação para vocês, eu já tinha falado aqui antes e vou falar novamente. Novos laudos, novas levas de laudos estão sendo providenciadas pela Benutri, a Associação Brasileira das Empresas de Nutrição, a qual eu faço parte, sou coordenador do PAN, do Programa de Automonitoramento. O produto que será feito laudo, eu não tive autorização ainda para informá-los. Essa informação vocês só vão obter após os laudos estiverem prontos. Mas eu posso dizer que o produto selecionado vai dar pano para a manga, porque nunca foi feito laudo desse tipo de produto, desse tipo de suplemento, que é muito comum e muito utilizado hoje no mercado brasileiro e até mesmo no mundo. Félix, vou comprar meu suplemento nas plataformas de Marketplace. Shopee, Americana, Mercado Livre, Magalu, enfim. Se você vai comprar, dê preferência pelas lojas oficiais. Pesquise sobre a marca que você vai comprar. Não caia em milagres, conto de milagres. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não existe milagre de preço no mercado de suplementação. E as plataformas de Marketplace no Brasil, infelizmente, são centrais de distribuição de produtos falsificados e adulterados. Na maioria dos casos, esses produtos têm um preço muito mais abaixo do que a média do mercado. E a falsificação não poupa ninguém. Ela falsifica desde o mais conhecido até a marca que está iniciando agora no mercado. Fique de olho aberto, não seja enganado. Quais as marcas queridinhas pelos nutricionistas e nutrólogos? Aí tem que fazer um detalhamento. Quando você fala em marca queridinha por nutricionistas e nutrólogos, esses nutricionistas indicam essas marcas por algumas razões. Ou porque eles realmente pesquisam para ver se a marca tem qualidade. Ou porque eles simplesmente são profissionais da área modinha e indicam o que os outros indicam. Ou, na maioria dos casos, porque eles recebem patrocínio e presentinhos por fora. A famosa comissão por bonificação, por prescrição. As marcas são Vitafor, Essential, True Source. São as marcas hoje mais indicadas. A Ducks também está começando a ficar indicada também pelos nutricionistas. Félix, quais as marcas com o melhor custo-benefício do mercado? Custo-benefício, nós temos aí a Campeã, que é a Growth. Nós temos a Smart Fit Subs, que é a linha da rede da Smart Fit também, que vende para o consumidor final. Nós temos aí a Wise Health. E tinha algumas outras marcas que faziam vendas direto para o consumidor final. Mas agora também resolveram vender para lojistas. Então, já não tem aquele excelente custo-benefício. Félix, quais as marcas que lideram hoje no Brasil em questão de qualidade e sabor? Discutivelmente, Ducks e Adaptogen. Félix, três marcas que você citaria levando em consideração só qualidade. Só qualidade. Então, se eu for levar em consideração só qualidade, essas três marcas não têm um bom custo-benefício. Mas vamos responder a sua pergunta. Só qualidade. Eu colocaria Clean Whey, colocaria Ducks e colocaria Performance Nutrition. Félix, as marcas tradicionais mais vendidas hoje no mercado? Colocando assim de uma forma geral. Seriam a Integral Médica, o Grupo Supply, Max Titanium, Probiótica, e acredito a Black School. Essas são as três marcas que englobariam em geral. Quais as marcas que mais estão crescendo hoje no Brasil? São marcas que já são pouco conhecidas ou estão se tornando conhecidas, principalmente entre os lojistas. Nós temos a EFTW, nós temos a Cannibal Inc., nós temos a Dark Lab, que são marcas que vêm crescendo de uma forma organizada no mercado. Nós temos também outras marcas que não são tão conhecidas e vêm crescendo lentamente, mas crescendo de uma forma sólida e com qualidade. O E3W no Brasil. Félix, qual a E3W no Brasil verdadeira? A verdade é que a maioria das E3W são uma farsa. 98% de E3W é uma farsa no Brasil. Vocês estão comprando E concentrado com isso aqui de E isolado e hidrolisado. Mas se eu tivesse que citar três marcas, se eu estiver enganado, se tiver mais alguma outra marca, por favor, me corrija. Mas pelos meus conhecimentos, nós temos a Growth, a E3W da Growth, a E3W da Adaptogen, a Adapt Away e a E3W da Performance Nutrition. Félix, quais as marcas importadas que estão sendo vendidas no Brasil ou envasadas no Brasil que nós podemos confiar? Nós temos aí a Growth, Growth não importada, Growth na cabeça. Lembrando que Nutrex e Universal Nutrition original, com um distribuidor autorizado no Brasil, somente da CR Nutrition, que fique claro. Não vou citar aqui a Daimatize, porque eu não tenho informação de quem seja ou se tem um distribuidor oficial da Daimatize hoje aqui no Brasil. Se tiver, por favor, me informe.